Olá pessoal, olha a delícia de hoje, uma rosca doce com pouquíssimos ingredientes. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinho que o nosso vídeo já se inicia. E aqui pessoal, separei os ingredientes, é muito fácil, pouquinhos ingredientes, é só misturar tudo muito bem. Aqui na tigela eu tenho 4 xícaras e meia de farinha de trigo, a medida da minha xícara é de 200 ml. E coloquei ali 5 gramas de fermento biológico seco. Vamos acrescentar também já na nossa receita. Aqui pessoal, estou usando no total uma lata de leite condensado, só que 3 colheres eu deixei para a gente umedecer, aí passar por cima da nossa rosca, o restante está aqui, tá? Então aqui é 3 colheres a menos de sopa. Sim, é desse jeito, muito fácil e 300 ml de água, sim, a água ali do filtro. Sim, é desse jeito, de um jeito bem simples e bem fácil que a gente vai fazer aí um pão doce. Um pão doce delicioso, que você pode deixar ele sem recheio algum. Eu coloquei uva passas no meu, ficou demais e gostoso. E agradecendo muito o carinho de vocês, muito obrigada a todos que estão chegando, se inscrevendo. Obrigada a você inscrito aí no canal, muito obrigada aí pelo carinho. Pessoal, aqui eu já transferi para a mesa e vou sovando aqui, tá? Então, desse jeito aqui a gente sova bem, até deixar a nossa massa bem lisinha. E aqui a nossa rosca, o nosso pão já está pronto e agora vou deixar ele descansar. Sim, ele vai descansar, depende aí do tempo, né? Às vezes vai uma hora, 40 minutos. Pessoal, é só deixar crescer aí, porque a gente vai deixar ele bem embrulhadinho. Então, assim, com o calorzinho, quer deixar no forninho, você pode deixar no forninho também. Ó, desse jeito aqui a nossa massa já cresceu aqui e eu vou aqui já dividir ela aqui também, tá? Ó. É uma massa mais pesada, a massa com o açúcar, né? Então, bora lá acertar aqui a nossa massa. Vou esticar um pouquinho o nosso pão e dividir aqui em oito partes, tá? Mas você pode dividir em dez, você pode fazer... Eu vou fazer aqui como uma rosca mesmo, numa assadeira, tá? Mas você pode fazer do jeitinho que você quer o molde. Pode fazer trançadinho. Ah, pessoal, inúmeros jeitos você pode estar fazendo aí o seu pão doce. E aqui, ó, peguei um pedacinho, vou esticar e agora, nesse momento, eu vou colocar uva passas, tá? Então, aí você pode colocar aí pedacinhos também de goiabada, colocar doce de leite pra enrolar. Gente, fica do critério aí de vocês. Ó, aqui é minha uva passas escura. Desse jeito aqui eu vou enrolar. Ó, vocês vão ver que eu vou dar uma ajeitadinha pra que elas fiquem aí dentro da massa. Ajeito desse jeito e dobro ela aqui, ó. Ó, olha que facilidade, muito fácil, delicioso também e com pouquíssimos ingredientes, né, pessoal? E aqui eu vou fazer como se fosse uma trouxinha. Minha forma já está untada e enfarinhada, tá? Eu vou colocar aqui as bolinhas aqui da nossa rosca aqui. Sim, desse jeito aqui. Olha que lindo que vai ficando aqui, ó. E vamos preparando com todo carinho aqui. Feito isso, olha aqui as nossas, todas feitas as roscas, né? Agora aqui, a gente vai cobrir novamente e a gente vai deixar aí crescer novamente. Sim, são duas partes de crescimento, tá? Então, vai ficar em torno de uma hora, aí depende também. E olha que lindas que elas ficaram. Já cresceram, vão pro forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar aí em torno, pessoal, de 30, 35 minutos. Fiquem de olho aí no seu forno também. É rapidinho que assa. Olha que linda. E olha que linda que ficou. Ficou douradinha. E agora aqui, a gente vai passar o leite condensado e um pouquinho de coco. Sim, essa aqui eu deixei o leite condensado. Se vocês quiserem colocar até tudo por volta, ela vai ficar bem úmida também. E aqui, com o pincel, a gente vai passando, que também vai dar aquele brilho na nossa rosca também. No nosso pão doce de hoje. Que eu espero muito que vocês tenham curtido. E agradeço aí quem tá chegando até o final. Quem puder compartilhar o vídeo. Muito obrigada. Pessoal, façam. É super fácil de fazer. O que mais demora aí mesmo é o tempo de crescimento. Bem, a gente faz outra coisa também, né? A gente aí deixa a nossa rosca crescendo com o tempo necessário. E é claro que eu vou tirar um gomo, uma fatia aí pra vocês. Aqui ainda está quentinha. E a gente vai saborear. Ela começar já a tirar uns pedacinhos, né? Pra saborear. Que é delicioso também, ó. Tô usando aqui o guardanapo, que está super quentinha. Acabei de tirar do forno. Passei o leite condensado e o coco. E olha o resultado aí de hoje pra vocês. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.